O pão que dividíamos de manhã Nas brigas que acabavam no chinelo da mama Nas mangas que apanhávamos na estrada Saudades de jogar bola na luta A guitarra castanha, obrigado tia Paula Os primeiros acordes que tocamos sem alma Eu guardo esse momento na memória E foi assim que começou a história O tempo foi passando e nos deu uma lição Fizemos deste mundo nossa casa, meu irmão Por isso que eu te digo Que lembre Que lembre Que lembre Que lembre Que lembre Que lembre Em cada degrau há uma nova vista E em cada passo mais uma conquista Ver que o teu reflexo continua o mesmo Só o espelho é que mudou Já foram tantos mimos sem contar os abraços É tanto amor que nem no peito cabe Um rio que nos leva em direção ao mar Tem as vossas mãos Que lembre Que lembre Que lembre Que lembre Que leve, oh, que leve, oh Mesca praga, bom, mamãe Mesca praga, bom, papá Mesca praga, bom, alambê Um gogô que cê no marê Um gogô que cê no mar no meio Um gogô que cê coro, posso ver Um gogô que cê coro, posso ver Que leve, que leve, que leve